Fala galera mais um vídeo de dica, hoje eu estou com esse EliteBook, é um 840G2, ele é um i5 de 5ª geração, aqui nós vamos ter o acesso para colocar um SSD, mais memória, eu puxo a travinha aqui para a direita, removo a tampa, aqui nós temos a bateria e aqui nós temos a parte da memória, essa máquina foi lançada em meados de 2015, 2016, na verdade o processador foi lançado nessa época, foi onde estreou o DDR4 para desktop do nível mais baixo da Intel, que é o DDR4, foi lançado em 2014 na linha Xtreme, no LGA 2011 V3, em 2015 então é lançado para tanto os notebooks de 5ª e 6ª geração e em diante, passou a usar, porém também é híbrido né, o controlador de memória também suporta DDR3, essa máquina aqui ela é DDR3, ela usa uma PC3L 2800 de 4GB, essa máquina suporta até 16GB tá galera, dois pentes de 8, mas PC3L tá, aqui ó, nós temos a parte do HD, o legal dessa máquina aqui, é que ela tem suporte dessa região aqui ó, para você colocar um NVME, só que ele é o padrão 2260, tá, eu vou pegar um 2280 aqui, já tá aberto aqui, o 2260 ele é menor, tá, mas eu vou pegar aqui, esse aqui é um 2280, tá, ó, 2280, tá, vendo ó, ele é maior, deixa eu colocar aqui direitinho na câmera, ó, ele é maior, então vai até aqui, aí é o 2260, tá, que ele suporta, é, e aqui é a parte do SST, tá, que é onde fica o HD na verdade, tá, vou tirar que já tá solto mesmo, então aqui você vai colocar o SST do tamanho que você quiser, tá, ó, tem um suportezinho aqui, né, esse aqui, depois eu vou eliminar ele, tá, mas você pode colocar aqui o SST, tá, tem as travinhas já, os parafusinhos, tudo certinho, e tem os parafusinhos que travam, aqui eu acabei tirando, tá, então ele não tem, você pode colocar esse padrão, o 2260, tá, aí tem que ver qual marca, né, dá uma pesquisada, e deixar um HD aqui secundário, ou até mesmo um SSD, tá, 16GB, ou seja, é uma máquina que dá para deixar ela top, galera, tá bom, bateria tá aqui também, então assim, não tem muito, é, que fazer aqui, tá, a parte de processador, dá para dar uma limpadinha, passar a pasta térmica, mas ele é soldado o processador, então essa aqui não é a versão DDR4, tá, galera, é a versão DDR3, tá bom, espero que vocês tenham gostado da dica, clique em gostei, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, valeu!